E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, que é o meu software de Playz Galera, eu tô com o vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídeo novo aqui do Brabo de 8Ball, pô, beleza, galera? Vamos lá, sexta-feira eu vou lançar aqui um vídeo novo exclusivo, beleza? Já avisando, beleza? Que vai sair o vídeo semana que vem Da continuação do vídeo que vocês assistiram ontem, mano Que vídeo que eu peguei o paquistanês Fia da Manhã Não vou dar nem spoiler, mano Só quero avisar que vai sair semana que vem, beleza? E é isso, mano, e vocês pensem o que quiser Galera, vamos lá, mano, velho Hoje eu quero ganhar dinheiro, entendeu? É claro Quero ganhar dinheiro aí, tá ligado? E, mano, o que eu sei fazer é jogar oito bolas, beleza? Felicidade O que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da Let's Bet Pra quem não sabe, é um site que você pode jogar apostado Valendo dinheiro, beleza? 100% confiável, você pode jogar oito bolas Free Fire, CS, Valorant Enfim, qualquer jogo que você quiser jogar Você consegue jogar apostado, beleza? Olha que bacana Depositou no site, vai estar o link aqui na descrição Você vai poder, né, usar o que você tem depositado Pra apostar com outras pessoas, beleza, galera? Então, é isso Quem quiser conhecer a plataforma O link tá aqui na descrição pra você se cadastrar, beleza? Você também pode apostar com saldo falso Ou seja, você tem o saldo, né? Que você depositou, verdadeiro, dinheiro, real E se você quiser, não tem dinheiro, é criança Você pode criar conta e depositar e jogar com saldo falso, entendeu? Então você abre uma sala lá, oito bolas Fala, ó, galera, vamos melhorar Tudo tabela, não sei o que Abre a sala, beleza? E encontra jogadores pra jogar com você também Beleza, galera? Só brincadeira mesmo É Então, vamos aqui, ó Deixa eu mudar a tela aqui Tá aparecendo, né? Esse aqui é o site, tá, galera? Let's Bet Eu sou o embaixador dele Então pode ficar tranquilo, galera 100% confiável Se você precisar de algum suporte A gente tá 24 horas lá, beleza? Tem o YouTube deles aqui também, ó Pode ir no canal No canal da Let's Bet Vai ter vídeo explicando Vai ter, enfim Tudo que você quiser Tá no YouTube, beleza? Se você tiver alguma dúvida Exatamente Galera, ó Pode ver, tem algumas salas abertas, ó É, no caso 10 LC Vale um real, beleza? Pra ser mais fácil Sempre corta um zero, beleza? Então corta um zero à direita, né? Então, por exemplo Esse cara aqui tá postando 6 reais, beleza? O Manoel Manoel, né? Não sei se é Manoel O Elber tá postando quanto? 100 reais? Não, galera 10 reais Corta o zero, beleza? Aqui, ó 10, beleza? O Cabide Tá, né? Acho que é 5 centavos, né? Mas sei lá Enfim, galera É desse jeito, beleza? Caso eu não ache alguma partida Eu vou ir com o Elber Que é 10 reais, beleza? Mas eu quero criar uma de 20, mano 20 pila Porra? O que eu faço? Vou no meu perfil aqui, beleza? Uma histórica, ó 100% Ganhei todas, beleza? Acho que eu joguei 4 partidas Ganhei todas E pouca E é isso, ó Vamos aqui, ó Aqui, galera É um modo que eu vou explicar em outro vídeo Mas isso aqui não é pra jogar contra pessoa Entendeu? Isso aqui é pra abrir uma sala Como se fosse uma casa esportiva Vamos dizer assim Pra muita gente apostar, por exemplo Se o Liverpool vai ganhar Enfim Beleza? Você vai aqui em PvP, né? Que é player versus player Eu vou colocar MD5 Tabela na preta Vou gravar Vou colocar assim É, tudo legal, né? Beleza? Aqui o WhatsApp tá habilitado pra quê? Pra gente combinar a partida Então, por exemplo Ele vai me mandar o ID dele Enfim, essas coisas, beleza? Seleciona o jogo, né, mano? 8 ball Aqui você pode colocar também seu ID Se você quiser Ou seu WhatsApp Tanto faz, beleza? Pra pessoa entrar em contato Vc da partida Minim se quiser Aqui, ó Vou colocar 200 LC Que no caso é 20 reais, né? Só cortar um zero, beleza, galera? Corta esse zero aqui, ó E direita 20 reais, beleza? Ah, beleza Criar sala Vamos lá Criou a sala aqui, ó Já tá aqui, mano Beleza, ó Já tá aqui E agora eu tenho que esperar Alguém aceitar meu desafio, né? E por que que tá aqui Retorno 380 LC? Porque é o seguinte Tem 10% de taxa Ou seja 10% de 400, né? Que é o total É isso aí, beleza? Então, galera Faz o seguinte, ó Eu vou postar aqui no Telegram do Let's Bet Entra no Telegram, galera Porque às vezes você não tá achando desafio aqui no site Tem pouca gente online Você manda no Telegram Que os money vai cair matando no seu desafio, beleza? Eu vou pausar aqui rapidinho, galera E quando eu achar Eu volto com vocês pra prosseguir, beleza? Seis horas e meia depois Galera, voltei aqui, mano E olha quem eu peguei, galera O Giovanni Mito de novo, galera Pra quem viu aí, ó Eu já joguei com ele, beleza? Com o Giovanni Mito Eu não lembro quanto foi Mas agora a gente tá postando 20 pila, galera Quem ganhar leva 40, tá ligado? Cê é louco Dos 20 que investiu E mais os 20 do bobo que perdeu, beijo Tomara que eu não seja o bobo que perdeu, beleza, galera? A gente já entrou em contato aqui com o WhatsApp Ele me chamou, beleza? É assim, a gente combina a partida pelo WhatsApp E agora a gente joga, né? Porque você pode querer jogar de um jeito Ele de outro E vocês combinam, beleza? Enfim, é só você cancelar a sala, beleza? Ah, bom No caso, ó A gente vai começar a jogar aqui agora, ó Let's bet, beleza? Deixa aqui o site Agora eu vou pro jogo aqui, ó Beleza, tô aqui no jogo Vou chamar aqui, ó Ele me mandou o ID dele Galera Pra vocês verem como é simples, mano Como é simples jogar, ó Vamos adicionar ele aqui, ó 1, 9, 8 6, 5, 1 0, 1 4, 8 Galera, é melhor de 5 Ou seja, quem fizer 3, primeiro ganha Mano, ele disse assim Que essa conta aqui Ele foi mudar o nome e trocou Sem querer Mano, olha o nível da conta dele, mano Nível 825, mano Caralho, cozinho Da outra vez que eu joguei Acho que ele tava numa conta nível 500, né? Que tava com o nome dele Mesmo Giovanni Giovanni Mito, eu acho E vamos lá, galera, ó Falso, mano Vamos lá, galera, ó Combinamos Melhor de 5 Ou seja, quem fizer 3 Primeiro vence, beleza? Ou seja, pode ser 3 a 1 3 a 2 E 3 a 0 Beleza? É, ué Galera, eu comecei com a vantagem, né? Porque eu comecei com a saída Então, tipo assim Se ninguém errar Se ninguém errar aqui Eu ganho, né? Ai, meu Deus Beleza Matei duas bolinhas Galera, mano Jogar apostado é outro nível, mano Nossa, cara Tô nervosa Não, não, não Tipo, outro nível que eu digo assim, mano Você fica mais Mano, o jogo tá uma bosta, mano Que bosta Você fica mais tenso, velho Galera, o jogo tá uma merda Eu tenho que mexer na preta Tenho que descolar a laranja Mas suave Vamos ver o que que nós faz aqui, ó Vamos descolar a preta aqui já, ó Beleza, beleza, beleza Por enquanto tá tudo tranquilo Hum Acho que eu vou matar aquela bolinha dele ali, ó A roxa Nossa, galera Como assim não matou? Mano, como assim? Não, fica tranquilo Vai dar tudo errado Que bosta, mano Nossa, olha que merda que tá o jogo, velho Inveideu Beleza, beleza, beleza Mano, galera A preta tá co... Nossa, não passa em lugar nenhum A preta Olha onde ela tá, velho Vai dar merda Vai dar merda, não Será que eu tento descolar? Acho que eu vou tentar descolar aqui, ó Ai, que sorte Nossa, beleza Nossa Nossa Nossa, que cagada Nossa senhora Para o perfeito Não acredito Galera do céu Eu sou o cara mais... Não, eu sou o cara mais lar Nossa, galera Olha isso, mano Meu Deus Orou perfeito, mano Nossa, o maninho Deve tá puto comigo, velho Deve tá puto, ó Nossa, galera A primeira rodou Nossa Receba, caralho Quando começa assim, mano É que o bagulho vai ser louco, beleza Nossa, velho Nossa, foi muito top a parte do ataque E no finalzinho ali Deu uma sortinha, né A preta... A branca bateu na preta E meio que parou o faro Nossa, velho Mas é isso Lembrando, galera Quem fizer é 3, beleza? 3 Se ele resta aqui, ó Já vai tá 2 a 0 Beleza? Aguinha Vamos lá O falso, mano Falso Falsifica comigo, velho Por favor, Giovanni Galera, o nome do maninho é Giovanni Mito, beleza? Um salve aí pro Giovanni Mano, já ficou tranca aí? Mano, tô com sorte Não adianta, não adianta Tô com sorte Tô com sorte, mano Quando é assim, ó Ai, batata Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus Mano, quando é assim, ó Eu lembro, ó Tô até sorrindo à toa aqui, velho Foda que não tá tão fácil assim como parece, não, hein Ó, vamos ver esse joguinho aqui Como... Como vai Pegar aqui, ó A roxinha, né Marronzinha não A roxinha Beleza Beleza Eu queria descolar, mas não... É... Descolar, mas não colando a verde lá em cima, entendeu? Beleza, beleza Ó, pega a azulzinha aqui Suave, mano Mano, mano Nossa, velho Que larga Você tá jogando demais, mundo Isso, ó Joga fraquinho aqui, ó Deixa a amarelinha por último, tá ligado? É bom que ela passe, né, mano Se não passar Ela passa, mano O bagulho é que eu vou ter que jogar fraco Porque senão vai ficar muito colado na preta, né Ah, não, mano Ah, não Galer, você joga demais Galer, me ensina Galer, me ensina a fazer isso, mano Me ensina Eu só perco Nossa Galera, é o seguinte, mano Se... Se eu ganhar essa aqui Se eu ganhar essa aqui Tá bom Eu ganhei, né Porque eu combinei melhor de 5 Ou seja, quem fizer 3 Foi, foi, foi Ganhei a primeira Essa aqui, né Ele ficou trancado Deu azar Mas fazer o que? Não é broca, mano Não é broca, né Não tem dó, não Isso eu ganhar essa aqui, né Ó, agora eu tenho que torcer Pra não ir de branca Beleza Não foi de branca Matou 3 Matou 4 Com a verde ali, ó Cara, bom Vamos ver Ou não Matou 4 Beleza O jogo tá... Tá queima Não tá fácil, não Vamos ver Acho que eu vou de lisa Hum... É, tô fazendo essas tabelinhas Não é pra fazer graça não, mano É pra tentar mexer ali, ó Tá ligado, ó Eles tão deixando a gente sonhar Não passou ainda Na real passou sim Eu não sei como Eu vou descolar isso aqui Ixi, mano Tá fudido, meu parceiro Hum... Mano, será que a preta passa? Não sei se passa, velho Mano, será que a preta passa Tipo, por baixo ali Tá ligado? Eu deixando por último, mano Ou vou ter que jogar no bumbum dela Assim, ó Um pouquinho no bumbum Beleza Ficou uma bosta, né, mano Não vai dar não Tentei, mas não deu, galera Ai, botão até agora, mano Ó, vou tentar matar lá Galera, não vai matar direto Vai bater nessa borda aqui de baixo Tá ligado? Não vai matar Não... Não quero que... Faz tabela Ó, vai bater na tabela aqui de baixo E vai lá, hein, ó Tá, beleza Bateu aqui Bateu aqui Bateu aqui Bateu aqui